Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Arca Brau! Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão E eu a Thaís E nós estamos construindo E no vídeo de hoje vamos revelar o quanto gastamos de mão de obra Desde a fundação até a finalização das patibandas aqui da segunda laje E também contar pra vocês como está sendo a nossa experiência com a mão de obra por diário aqui no nosso sobrado Então não percam esse vídeo, assistam até o final e vem com a gente! E esse é um assunto muito polêmico quando o assunto é construir Mão de obra, pra quem vai construir sabe o quanto é difícil achar uma mão de obra boa Que cobra um preço justo, enfim É muito complicado essa contratação Então a gente vai falar o quanto a gente gastou pra construir o nosso sobrado até a patibanda Comentando também a nossa experiência, como está sendo a nossa experiência com a mão de obra E gente, mão de obra, eu acho que é o assunto que mais assusta quando a gente fala em construir Assusta mais até com o acabamento O acabamento é um susto financeiro Só que a mão de obra, ela é um susto diferente Sabe por quê? Porque hoje a gente tem que lidar com diversos profissionais horríveis que estão aí disponíveis no mercado de trabalho Pra falar a verdade, eu acho que não dá nem pra chamar de profissionais Eu acho que seriam mais como amadores da construção civil no mercado de trabalho Infelizmente é isso que temos disponíveis hoje Mas calma, não são todos, existem exceções, existem realmente profissionais E nós só precisamos identificá-los, contratar as pessoas certas para conseguir tocar nossa obra E uma coisa que a gente vem tocando muito no assunto ultimamente Mesmo que você não tenha o profissional que saiba de tudo Vale muito a pena ter paciência para capacitá-lo a fazer de tudo Então é muito importante também ter a mente aberta para isso Porque a verdade, gente, é o seguinte Ninguém sabe de 100% tudo Mas eu acho que hoje em dia está valendo mais a vontade de aprender Do que realmente o conhecimento técnico, o livro, a experiência Até mesmo porque o profissional tem que ter a mente aberta O mercado de construção civil está em constante evolução Novos materiais, novas tecnologias Então não adianta ter um profissional assim Tem que olhar para os novos materiais, para as novas formas de construir E os novos métodos de construir E quando nós fizemos o nosso primeiro vídeo para falar de mão de obra Não tínhamos a experiência que temos hoje Não tínhamos o conhecimento que temos hoje Por isso que decidimos fazer esse novo vídeo Para atualizar o nosso conhecimento com vocês Para deixar vocês sempre a par de tudo que nós acabamos tendo experiência E aprendendo aqui com a nossa obra E aqui na nossa obra, a gente contratou o nosso profissional por diária O nosso profissional mais um ajudante Temos mestres de obra? Temos! Eu e ele Nós somos os nossos mestres de obras E também somos nós quem fazemos a gestão da nossa obra E modéstia à parte Com muita coisa que a gente tem visto no mercado Empreinteira, construtora Não que nós somos, nossa, muito bons Mas a gente é melhor que muita coisa que a gente tem visto por aí Muita mesmo Acho que muito porque a gente tem isso de ir atrás da informação De pesquisar, de estudar a norma De perguntar para engenheiro, para mestre de obra A gente não tem vergonha de perguntar E a gente vai sempre pegando tudo que a gente vai achando de melhor E inserindo aqui na obra Lógico que a gente tem um excelente profissional Que executa muito bem tudo que a gente pede para ele E um excelente ajudante Mas nós também estamos nos considerando Somos, né? A gente está se considerando excelentes mestres de obras E muita gente pergunta isso Mas como que vocês já sabiam? Vocês são engenheiros? Vocês são arquitetos? E não! A gente é curioso Todo mundo que pergunta, responde A gente é curioso A gente vai atrás da informação Então hoje somos só nós e a nossa equipe E claro, graças a Deus Graças a Deus Primeiro lugar, sempre Deus E em segundo lugar A nossa curiosidade A nossa vontade de aprender E a informação que a gente acaba aprendendo Que a nossa casa está evoluindo assim De uma forma que a gente considera excelente Num padrão aqui da cidade A gente está realmente se surpreendendo Com o resultado que a gente está conseguindo atingir Duas pessoas sem experiência Porém com muita vontade de estudar De aprender e de executar a obra E apesar de diversos erros Que vem acontecendo assim Desde a nossa fundação Claro, como eu disse A gente nunca trabalhou com isso Então sempre vão acontecer erros Afinal você só aprende errando Não se aprende acertando Aprende errando Para que você nunca mais erre Então com os erros que a gente teve A gente já corrigiu Muitos deles Estamos corrigindo os outros Vamos errar ainda Vamos errar ainda A intenção é que a gente continue errando Aprendendo, evoluindo Mas apesar dos erros A gente está muito satisfeito Com o resultado que a gente está conseguindo obter Aqui com a nossa obra E com o crescimento aqui do nosso canal Graças a Deus Nosso Instagram também A gente tem recebido muitas perguntas Até mesmo pedindo referência De construtora, empreita ou pedreiro Para executar a obra de vocês Então a gente resolveu gravar esse vídeo Para contar um pouquinho do que a gente está passando Nossa experiência E também contar o preço Que é o que interessa Até mesmo para quem já está construindo Poder comparar Ou quem vai construir também Então para iniciar aqui o vídeo Vamos fazer alguns pequenos comparativos E algumas pequenas explicações Sobre construtoras, empreiteiras, construtores e pedreiros Então a gente vai fazer alguns comparativos Entre um e outros E a gente vai deixar a opinião de vocês falarem Eu queria que vocês deixassem ao final do vídeo A opinião de vocês aqui nos comentários A gente queria muito conhecer um pouco mais Sobre o pensamento de vocês Qual é a opinião de vocês sobre esse tema Construtora, empreiteira, construtores, pedreiros Para a gente começar a interagir um pouco mais E trazer um conteúdo Até um pouco mais específico para vocês Então para iniciar Vamos começar falando de construtora, gente E sabe aquele velho papo Pô, construtora só visa lucro Gente, é óbvio que construtora só visa lucro Não é, ah, talvez a construtora só vai visa lucro Não, gente Construtora é empresa Empresa tem fim lucrativo Se tem fim lucrativo É óbvio que só vai visa o lucro Vai visa o quê? Não tem como uma empresa visa outra coisa Que não seja o lucro Então assim, a gente tem 100% de certeza Que uma construtora boa Não vai fazer algo que vai trazer risco Para a obra de vocês Como uma redução estrutural Ou alguma coisa que possa abalar De alguma forma significativa Mas é claro Os caras para aumentar o lucro Vai ter que enxugar Vai enxugar na qualidade dos materiais Vai enxugar no tipo de acabamento dos materiais Então eles vão visa o lucro Na forma do acabamento Na forma da qualidade dos materiais Então tem que ficar esperto com isso Mas, pô, falar que a construtora Não vai visa o lucro Gente, é ilusão A construtora tem que visa o lucro Toda empresa tem que visa o lucro Mas o que acontece É que algumas enxugam o consumo de material Ou enfim, com ética E até aí tudo bem Mas existem sim construtoras sem ética E a gente já pôde verificar Que com problemas estruturais mesmo E até a gente teve relatos de seguidor Nosso Instagram A gente teve uma seguidora que falou Que o teto da casa caiu Então assim, tomem cuidado Não é porque vocês estão contratando uma construtora Que não é que vai cair a casa, gente Existem boas construtoras Mas tem que tomar cuidado também Então hoje, gente Eu acho que a gente só vê duas alternativas Na contratação de construtoras A primeira é bem simples Você vai fechar a mão de obra Porém você vai entregar 100% dos materiais Para a construtora executar a sua obra Porque você vai garantir assim Tanto a quantidade dos materiais necessários Como a qualidade dos materiais necessários Porque a gente sabe A gente sabendo que é nosso Não vai colocar tudo coisa de segunda De terceira, de quarta linha A gente vai querer sempre colocar tudo do bom e do melhor Então sigam essa primeira dica Que é entregar 100% dos materiais para a construtora A segunda opção Já é para quem não tem tempo De ficar correndo atrás dos materiais Nesse caso O necessário é que você faça um contrato Muito explicativo Mas muito, muito detalhado Onde você vai descrever item por item Que você está pagando para a construtora Comprar em seu nome E aplicar em sua casa Porque se você não tiver O nome, a marca Título por título Tudo certinho Eles vão colocar qualquer coisa Então não é o se É com certeza Porque para aumentar o lucro Sem aumentar a receita Só tem uma forma É redução de custos E como a gente já falou Que eles vão visar o lucro Eles vão reduzir os custos Aonde quer que seja necessário Então tenha tudo 100% detalhado Em papel Contrato assinado Firma reconhecida Detalhando 100% dos materiais Que vocês estão comprando E empregando na obra de vocês Seja para eles comprarem Ou o que vocês comprarem E entregarem para eles Então exijam a qualidade dos materiais E fiscalizem Vão na obra Vai ver qual que é a marca do cimento Que estão comprando Né, tijolo não tem marca Ok, cimento não tem marca Cimento não Areia e pedra não tem marca Mas outros materiais tem E a gente sabe Que algumas marcas tem qualidade Outras nem tanto Ou são duvidosas, né Não tem como saber Então exijam a qualidade dos materiais Tá bom? E agora vamos falar um pouco De empreiteiras Que de forma geral São empresas também Que foram formadas Por construtores Que tem muita experiência Ou tem muita vontade de aprender Pessoas sem formadas E tudo mais Só que o sentido de empreita Foi meio difundido Assim, através do tempo Porque o conceito da empreita É a terceirização Da prestação de serviços Da construção civil Então, a empreita é o seguinte A construtora não tem como executar Ela vai e contrata a empreita Especializada naquilo Pra execução de tal serviço Então tem a empreita especializada Na fundação Tem a empreita especializada Na alvenaria A da laje A do vigamento A do reboco A do gesso A do piso E por aí vai E o que acontece? Hoje, muitos profissionais Que tem experiência Em apenas um Desses pontos Ou é especialista Que seja Em um desses pontos Quer pegar a obra Pra tocar Do começo Até o final Então Vamos dizer Que o cara É azulejista O cara Manja de colocar Piso Revestimento De uma forma Inimaginável O cara é o mágico Do piso Beleza Mas não é por isso Que ele sabe Fazer fundação Não é por isso Que ele sabe Fazer vigamento E daí No meio do caminho Que ele vai pegar Sua obra Fechada Do começo ao fim E no meio do caminho Ele vai falar Ó, a gente precisa ver A iluminação Como que vai fazer Isso e aquilo Eu vou chamar um cara Pra cá Pra gente ver Ah, eu vou chamar um cara Pra pintura Eu vou chamar um cara Pra hidráulica Eu vou chamar esse e aquilo E você vai ter que acabar Indiretamente Tendo que negociar Com diversos profissionais Diferentes Mas peraí O conceito Teoricamente É você não ter dor de cabeça Você vai fechar O negócio Meio que pronto Se você já tá Contratando um cara Que vai te entregar Da fundação A chave na mão Então por que Que você tem que negociar Com o gesseiro Com o eletricista Com o encanador Com o pintor Gente E ao final de tudo Você acaba sendo Mestre de obras Você acaba sendo Gestor da obra E quando você vai ver Você acabou perdendo Um pouco de controle De tudo A gente tem experiência Hoje Que foi passada Através de um amigo nosso Que é nosso vizinho Aqui no condomínio Que ele pegou A obra dele Para execução Por empreitada Ele chegou Na empreiteira E contratou o serviço Mas meu O cara tava todo dia Aqui na obra Ele tava tendo Mais dor de cabeça Que tudo Pra vocês terem uma ideia Eu não vou citar o nome dele Ele é um grande amigo meu Mas eu não vou citar o nome dele Meu Ele teve que mudar Até a posição Das caixinhas de luz Antes da concretagem da laje Porque o pessoal Da empreiteira Fez de uma forma Que não estava correta Ou seja Ele teve que aprender A fazer certo Porque o pessoal Não tinha o conhecimento Porque o pessoal Era bom Até o começo da obra Meu O pessoal fez uma fundação Monstruosa Top O pessoal levantou Parede De uma forma Inacreditável Assim ó Estralou as paredes Dele tava erguida Nem a gente tava Acreditando Eu falei Caramba Tem quantos caras Na obra dele Tem 200 caras Na obra Porque assim Estralou A casa tava erguida Vigamento 100% Chegou na laje Pum Começou a dar errado Chegou na etapa Da laje O pessoal começou A ficar meio perdido E As etapas seguintes Foram assim ó Um fracasso Atrás do outro Por quê? Porque o profissional Que ele contratou Por empreita Tinha uma grande experiência Na primeira etapa Da casa Mas não quer dizer Que o cara Era fera Em todas as outras Então assim Conversem muito Antes de fechar uma empreita Porque a empreita Ela acaba sendo complicada O cara te prometer Que sabe fazer Do zero ao acabamento É fácil Mas o cara Fazer do zero ao acabamento É diferente E com certeza No meio desse caminho Você vai ter que acabar Terceirizando mão de obra De outros profissionais De diferentes áreas Nós já fechamos direto Com o nosso pedreiro E assumimos a dor de cabeça De ter que Administrar a obra Como mestres de obras E como gestores de obras E a gente entende A responsabilidade Que isso implica pra gente Mas você fechar o negócio Achando que não vai ter dor de cabeça E no final ter Gente Fala sério Vale a pena Eu acho que no final Só tá jogando dinheiro fora E só pra vocês entenderem Que a gente fala de gestão E ser o mestre de obras Só pra vocês entenderem Um pouquinho da diferença Não vou nem aprofundar O mestre de obras Ele vai o que? Coordenar o serviço Fiscalizar Tudo sendo bem feitinho Que é o que a gente faz Todos os dias Todos os dias O Anderson vem de manhã Passa o serviço Tudo certinho Vê o que tem pra fazer Aqui na obra Passa o serviço Coordena E no final do dia Ou durante o dia A gente vem Fiscaliza Que é bater um esquadro Ver se tudo certinho Ver se foi feito Da maneira que a gente Pediu pra fazer É ver se o material Tá faltando É ver as etapas De execução da obra É negociar com os fornecedores Então a gente faz todo esse processo Que teoricamente Quando você contrata Uma construtora E uma empreiteira Eles vão fazer isso por você Aí nesse caso Como a gente tá assumindo Esse risco Assumindo essa responsabilidade A gente pula Essa etapa Mas também a gente tem Uma economia No valor gasto Na mão de obra Porque a gente não tá Tá deixando de pagar Um mestre de obra Aqui pra nossa obra E às vezes Pra você Tá tudo bem Mas você não Vou só contratar A empreiteira Porque eu não tenho Muito conhecimento Da obra Eu não vou ter Essa disposição De conferir Fiscalizar Mas vou gerir a obra E tá tudo bem Agora se vocês Pensarem da seguinte forma Eu vou fechar A minha obra Por etapas E por empreitada Beleza Pega uma empresa Pra fazer a fundação Uma empresa Boa pra fazer Sua fundação Aí você vai fechar A empreitada Com uma empresa Boa de alvenaria Outra empreitada De laje Outra empreitada De reboco Outra empreitada Disso Daquilo e daquilo Porque gente O cara que fala Que faz tudo Não faz nada Bota em fé No que eu tô falando A gente teve Uma experiência De um vizinho Aqui de dentro Do nosso condomínio E o cara se arrepende Até o último Fio de cabelo dele De ter feito Tudo por uma Empreiteira só Gente parece Que tá uma coisa surreal A gente foi gravar O vídeo agora Até comentei Com o Anderson Parou um vizinho Nosso aqui Futuro vizinho Que tá construindo Um sobrado Aqui no nosso condomínio Também Chamou o Anderson E falou Pô Anderson Você conhece Um pedreiro Que trabalha por diária Aí o Anderson Falou assim Ah posso ver Mas por que Ele falou assim Cara O meu pedreiro Foi embora Ele falou Sério E eu paguei Pra ele Por empreita Aí comentou Com o Anderson Contou a história Dez mil O cara pediu Pra adiantar Ele deu O pedreiro Até fez Até um certo ponto Mas deixou Algumas coisas Pra finalizar E aí Tá Possesto Tá nervoso Então fica a dica Pra vocês Por empreita Tomem cuidado Com essa questão De pagamento Então tomem Muito cuidado E aqui na nossa obra Como a gente falou A gente paga Por diária Então a gente tem O pedreiro O valor que a gente paga O pedreiro É 120 reais Por dia E o nosso ajudante A gente paga 80 reais Por dia Desde o começo Desde a fundação Até a finalização A gente só tem Esses dois profissionais Tá Lógico Que tem etapas Que a gente precisa Chamar mais gente Por exemplo Pra encher viga Pra encher a laje Né Então essas etapas Que demandam Mais mão de obra Aí no caso O Anderson Vem Mas teve até Etapas que eram Lá pra cima Que tinha que ter Mais gente Pra puxar o concreto Lá pra cima Que a gente teve Que chamar Até mais um ajudante Né Então assim Meu sogro também Quando pode Ele ajuda aqui Nessas etapas Mais difíceis Né Mas assim Que fica todo dia mesmo É só o nosso pedreiro E nosso ajudante Então são 200 reais Por dia E por semana São mil reais Aí vocês vão me perguntar Mas Thaís Compensa trabalhar por diária? Gente Pra gente Compensou muito A gente na verdade Fechou por diária No começo Meio que por Financeiramente A gente tinha medo De fechar uma empreita A gente não tinha Muita experiência Né E a gente falou assim Meu vamos fechar por diária Por quê? A gente sabe Vamos supor Trabalhou aquela semana A gente sabia Que ia ter o dinheiro Pra pagar Por empreita A gente não sabia Assim até aquele valor Porque você tem que dar Um valor já maior E depois outro valor maior A gente não sabia Não tinha essa certeza No final A gente No decorrer A gente começou a perceber Que valia muito mais a pena Ah mas Thaís O profissional não enrola Gente O nosso profissional Não enrola Primeiro porque a gente Sempre tá aqui Sempre tá olhando Sempre analisando Mas ele mesmo Ele é um profissional Que não gosta de enrolar A gente até brinca Assim Mas ele é Chico no reio Às vezes Até a gente Falar pra ele Vai um pouquinho Mais devagar Faz com mais Faz devagarzinho Mas faz tudo Bem certinho Tudo no esquadro Tudo no prumo Então a gente nunca exigiu Dele que fosse Muito rápido A gente sempre exigiu Qualidade E o bom disso É que a gente consegue Acompanhar Consegue fiscalizar E pra gente assim Não Zero defeitos Zero tudo A gente A gente se adaptou Muito bem A esse tipo de contratação Que é por diário Gente Bom Vou falar a verdade Pra você Tem dia que eu tô Trabalhando aqui Que eu falo Pro pessoal Gente Eu tô aqui Eu tô ajudando vocês Vamos dar uma segurada aí Que eu não tenho esse pique Que vocês tem não De verdade gente O pessoal é rei O dia inteiro Pau 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 Eu já falo Gente calma 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 Vamos tomar um café Pausa Pausa Vamos tomar uma água E meu Eu não tô acostumado Com o ritmo dos caras Então assim Quando eu venho Pra dar uma força Aqui pra ajudar na obra Muitas vezes Eu acabo só atrapalhando Não atrapalha assim Porque é um braço a mais Mas eu não consigo Chegar no ritmo dos caras Porque os caras Não enrolam Gente É sério Os caras é bom E o pessoal Que tá aqui no condomínio Às vezes até estranha Que a gente sempre teve Só um ajudante E um pedreiro E a nossa casa sim Tudo bem que não tá A mais rápida do mundo Mas pela quantidade De pessoas trabalhando A gente já Terminou de fazer A parte bruta A alvenaria Já bateu as duas lajes E já estamos No rebuco externo A gente também entrou Na parte do acabamento Da casa E a pessoa fala Nossa a gente vai fazer Um ano de obra Em março Agora de fazer um ano De obra A gente tá super satisfeito Com o tempo Na verdade a gente até Se surpreendeu Porque a gente achou Até que estaria um pouquinho Mais Um pouquinho mais lenta a obra Então assim Pra gente E pra gente A gente sabe que existem N's e N's profissionais Como o Anderson falou Tem gente que tem Experiências horríveis Com diária A gente tem seguidor nosso Que fala Meu Deus Eu falei A diária o pedreiro Subia meia parede E a gente Dá graças a Deus Que a gente conseguiu Encontrar bons profissionais Pra trabalhar nesse método E o bom da diária também É que assim gente A gente chega aqui Vamos supor Não que o profissional É ruim gente Todo mundo erra Eu e o Anderson Já erramos em coisas Que a gente pediu pra fazer E lógico Ele também já Deu uma erradinha Mas assim Coisas Às vezes É troca de informação Projeto Enfim Quem não erra né Isso E por diária A gente chega aqui E fala assim Derruba e faz de novo Se você vai na empresa E você fala pro cara Derruba e faz de novo Aí começa a argumentação E aí você vai ter que pagar mais Porque você não fez isso E a gente não Tudo bem Ah mas você perde o dia Tá bom A gente perdeu o dia Mas tá tudo bem Né Agora a gente acha que Esse sistema pra gente Funcionou muito muito bem Gente a gente deu uma chegadinha Aqui um pouco mais pra frente Mas tá ficando meio escuro Então assim vai ficar um pouco mais claro Pra vocês verem a gente E só pra complementar a gente Essa parte de diária Pra gente tá certo E tá tudo bem Mas assim Se você não tem Zero experiência de obra Não sabe bater um prumo Não sabe bater um esquadro Não sabe ver se a obra tá funcionando Aí você tem que ter um mestre de obras Na sua obra Tá E aí você pode fechar por dia também Por empreita E aí você que sai Mas a gente tá O valor que a gente ia passar agora É a gente sendo mestre de obras E coordenando o nosso profissional Então sem mais enrolação nenhuma Já falou bastante Chega Já falando pra caramba Olha Tô até um pouco rouco já aqui Vamos falar de valor Vamos falar o quanto que a gente gastou Nas etapas com a mão de obra E claro Vamos começar pela nossa fundação Vamos falar do valor Desde o gabarito Até a regularização E impermeabilização do nosso baldrame Todo esse serviço nos custou 9.350 reais E levou cerca de 35 dias Para ser finalizado Para subir as paredes lá do andar de baixo A alvenaria inferior Ficou 6.150 reais E durou 30 dias Daí executamos o vigamento Do andar inferior Que era pra sustentar a laje E ele nos custou de mão de obra 6.070 reais E também demorou aproximadamente 30 dias para ficar pronto Daí vem a nossa primeira laje Ela nos custou 2.450 E demorou apenas 12 dias Então desde a fundação Até a concretagem da primeira laje Gastamos em torno de 25.900 reais de mão de obra E esse período de obra Demorou cerca de 107 dias A alvenaria aqui do andar de cima Nas nossas paredes aqui do andar de cima Nos custaram 7.750 reais E elas duraram aproximadamente 39 dias Daí iniciamos o vigamento aqui do andar superior Que era pra sustentar a segunda laje E a mão de obra dessa etapa Nos custou 3.780 reais E durou cerca de 19 dias Para ficar pronto Daí veio a nossa segunda laje E elas nos custou de mão de obra 2.880 reais e durou cerca de 14 dias Então para levantar aqui o andar de cima E concretar a segunda laje Gastamos de mão de obra 14.410 reais E demorou aproximadamente 72 dias de obras Para essas etapas ficarem concluídas Então o total da mão de obra Desde a fundação Até a gente bater a segunda laje Deu 40.310 reais Daí fizemos as platibandas Que pra quem não sabe São as muretas feitas ao redor da casa Em cima da última laje Que é construída para esconder os telhados embutidos E foi até uma surpresa pra gente Foi uma etapa até bem cara Mas vamos falar apenas da mão de obra Gente, nos custou 4.500 reais Para construir essas platibandas E demorou cerca de 22 dias Então da fundação Até as nossas platibandas A gente gastou 44.810 E foram cerca de 201 dias úteis Trabalhados aqui na obra E se a gente for contar em dias corridos Dá cerca de 290 dias E agora em março de 2021 A gente já está batendo aí Um ano de obra gente Então, meu, é quase um ano já construindo E foram esses os gastos A gente quis colocar o tempo Pra vocês poderem comparar Essa questão do valor da etapa Com o tempo que ela foi executada Exatamente pra ter essa comparação de enrolação Enfim, que vocês tanto pedem pra gente E espero que isso sirva pra vocês se basearem Infelizmente os materiais que a gente gastou aqui no começo Não tem como ter como comparação Porque tudo aumentou Mas mão de obra é mão de obra Lógico que alguns lugares são mais caros Outros mais baratos, né? Mas espero que de alguma forma Consiga ajudar vocês Só pra ser um pouco mais específico A gente fala de diversas metragens aqui da nossa casa Tanto de planta, disso e daquilo Mas vamos ter como base aqui a construção Tirando os espaços de clarabóias Vão de escadas Tudo que a gente não quer inserir na conta Vamos considerar que a nossa casa A nossa casa tem 207 metros de construção Então peguem esse valor e se baseiem por 207 metros de construção E aí se a gente for considerar por metro quadrado Pra construir da fundação até a platibanda 207 metros quadrados A gente pagou cerca do metro quadrado da construção 216 reais e 50 centavos mais ou menos Então pra gente tá um valor muito ok A gente achou que tá bom Né? E assim em comparação a alguns preços Que a gente pegou aqui no condomínio De construtores de empreiteira E a gente tá muito feliz com o resultado Então a gente espera ter ajudado vocês aí Tanto com as dicas como com os valores Esperamos que vocês peguem esses valores Peguem essas dicas Absorvam e apliquem Na construção de vocês Na construção atual de vocês Ou nas futuras obras de vocês também Então vamos encerrar esse vídeo aqui Que já tá escurecendo A gente falou que ficou um pouquinho longo Mas é realmente um assunto que não tem jeito Tem que detalhar E se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no nosso canal que tá aqui embaixo Gente, mas não se esqueça de ativar o sininho Porque toda semana a gente lança um vídeo novo Falando sobre obras E não se esqueçam também de seguir a gente lá no Instagram Arrobalar.cabral Lá a gente tem atualização diária da obra E vocês acompanham a gente de pertinho Gente, um beijo Tchau, tchau